Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar ensinando aqui a vocês uma forma de como você pode estar organizando os ícones na barra de tarefa do celular de vocês, pessoal. E bom, eu vou estar testando aqui no Redmi A2 e vou estar mostrando passo a passo para vocês de como aí você pode estar organizando esses ícones na barra de tarefa, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, pessoal, vamos estar vindo aqui na barra de tarefa, né? Basta você estar descendo aqui as barras de notificações, você vai estar descendo mais uma vez. E aqui vai estar aparecendo esses ícones da barra de tarefa, que são mais ou menos uns atalhos que vão estar aparecendo aí no seu dispositivo. Então, vocês podem ver aqui que ele já tem alguns padrões, mas caso você queira estar aí meio que mudando a ordem do dispositivo em si, como você vai estar fazendo? Você vai estar clicando aqui nesse lapisinho aqui abaixo, que no caso ele vai estar abrindo o modo de editar esses ícones da barra de tarefas. E quando você segurar e pressionar um pouco, você vai estar conseguindo aí mover e fazer a troca desse dispositivo. Como vocês podem ver, estou conseguindo fazer a alternância entre os ícones de uma maneira bem rápida aí. Você pode estar fazendo aqui no celular de vocês. E também, caso você esteja interessado, vai ter alguns ícones da barra de tarefa, que eles não vão estar ativados aqui para aparecer. Então, você vai estar descendo aqui embaixo, como vocês podem ver, tem esses aqui disponíveis para estar adicionando. Você vai estar pressionando também um pouquinho, vai estar arrastando aqui até a barra de tarefa, e eles já vão estar aparecendo assim que você voltar para a tela normal. No meu caso aqui, eu adicionei esse de ponto de acesso, e ele já vai estar aparecendo aqui agora. Mas caso você também que ele esteja removendo algum que você não usa, por exemplo, esse de inversão de cores, você pode estar clicando aqui e selecionando ele, e arrastando até essa gaveta aqui abaixo, que no caso vai estar meio que desativando o ícones da barra de tarefa, certo? E fazendo isso, você pode estar aí configurando na ordem que você deseja, colocando as opções que você mais utiliza como as primeiras a aparecerem. Então, fica aí a seu critério, como você vai estar querendo organizar esses ícones da barra de tarefa, certo? Então, o vídeo foi basicamente esse. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado. E é isso, pessoal. Valeu!